Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é Watch Games BR Estou trazendo para vocês mais um jogo de celular Para falar a verdade, continuando Low Rock O som já está baixado, né? Teve um dia aí que eu trouxe para vocês Easy e Medium Hoje eu vou trazer Hard e Insane Bora Insane, mano É o mais difícil Se vocês quiserem baixar esse aplicativo Eu não sei se tem para o celular de vocês, né? Mas tenta achar Insane é muito difícil Vocês viram aí que eu fiz uma cacadinha, né? Oh, bostinho Ah, mano Só eu faço merda? Eu puxo para baixo, meu chato Beleza O Hard já foi Agora vamos fazer o Insane Que é o mais difícil Bora Olha o que é isso, mano? Como dá? Se você virou assim aqui vai mó rápido, tio Vou perder de zero de novo Como sempre, né? Ah, não Travou, velho Ah, dislike Ah Aê Nossa, velho Que bosta Bom que gostei Renaud de zero Nossa Nem tem graça de jogar Com o celular No Insane Pra isso tem que praticar bastante, mano De modo difícil Aí, ó Já terminou Então Foi isso Obrigado por assistir E Rolou 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 O seu like E se inscreva no canal Para ajudar Por favor Obrigado E Falou Rolou 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 Rolou